Eu sempre frequentei a boemia, mas desde os meus 16 anos, 15, 18, 20, mas eu me lembro, de vez em quando, eu dava uma fugida e ia pros Estados Unidos ficar conversando um tempo em Rosemar e Longar, mas tudo bem. Quando eu voltar, todo mundo pensava que eu estava indo embora, eu só larguei um pouquinho, assim, voltei pra casa. Boemia, boemia, aqui me tens de regresso, e suplicante te peço a minha nova inscrição. Voltei, voltei, pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria, dando vida no meu coração. Boemia, sabendo que andei distante, sei que essa gente falante vai agora o ironizar. Ele voltou, o boêmio voltou novamente, sai que eu daqui tão contente, porque razão quer voltar. Acontece que a mulher que esfloriu meu caminho, de ternura, meiguice e carinho, dando vida no meu coração. Vai embora, pois me resta com som e alegria, de saber que depois da boemia, é de mim que você gosta mais. Tchau, tchau.